Olá, estamos a bordo de um Airbus Voo 3760 DATAM, destino Pantanal-Mato-Grossense. Para ser mais preciso, Curumbá, onde nós vamos ao encontro do Machalana, onde mostraremos uma paisagem magnífica. Ainda existe muita vida, muita natureza e principalmente muitos peixes. Então hoje, fique aqui conosco, com certeza você vai ficar maravilhado com as belezas que ainda existem no Pantanal-Mato-Grossense e principalmente pela diversidade de peixes e a quantidade de peixes que nós vamos apresentar. Então não mude canal, fique aqui na Bandeirantes com o Pesca Dinâmica. Música O comandante Passarela nos convidou para vir aqui, para ver essa paisagem bonita aqui de cima. Voo 3760, número 3760. Nós saímos de Curitiba, passamos por São Paulo, Congonhas, Londrina, Campo Grande e vamos até Curumbá. Quantas horas de viagem? Fazendo esse trecho aí, temos aproximadamente umas 4 horas de viagem. 4 horas no bom convívio com a gente aqui, que é o nosso serviço de bordo, né? E a nossa tripulação sempre sorridente. Então, uma empresa séria, a maior do Brasil, acredito hoje, e a opção para você vir para o Pantanal-Mato-Grossense. Nós recomendamos. Quando você vier para o Pantanal-Mato-Grossense, venha com segurança e seja bem atendido. Venha com a TAM. Música Vamos conhecer um pouco dessa aeronave que tem 150 lugares com muito conforto. Vamos ver se a gente encontra algum pescador conhecido. Um aluno do curso Pesca Dinâmica, o que está achando da viagem com a TAM? Muito bom. Confortável? Confortável. Atendimento deles? Atendimento muito bom. É isso aí, gente. Vamos sentar que o avião já está pousando. Como vocês podem ver, uma grande aeronave e muito segura. Passarios, falando da caminha de comando, formando que já iniciamos a nossa descida para Curumbá. O tempo é bom. Estamos estimando o nosso pouso. Para as 12 horas mais 43 minutos. Música Bom, gente. Acabamos de chegar em Curumbá com essa bela aeronave. Trouxemos casaco. Um calor. Deve estar aí. Quase 40 graus. Fantástica a visão que nós tivemos. A visão aérea, o Pantanal, as lagoas e os rios. Então vamos lá pegar nossa bagagem. Que agora nós vamos fazer outra viagem. Mas não é de avião. Agora nós vamos fazer uma viagem numa chalana. Vamos navegar rio acima. Atrás dos grandes peixes. Vem comigo. Espero que vocês filmem e que levem a todo o público brasileiro e até outros países. A nossa imagem, a nossa beleza. O que é a natureza pantaneira. Jorundir, para onde nós vamos agora? Agora nós vamos ao Hotel Nacional. Vamos dormir lá no hotel. E amanhã nós vamos fazer o embarque no Calipso. Sem esquecer do passeio na Bolívia, né? Com certeza. Agora à tarde nós vamos até a Bolívia para fazer umas comprinhas. A divisa é o rio, né? Metade do rio é a Bolívia, metade é o Brasil. Isso. É a divisa seca aqui. Divisa seca, né? Corumbá, uma cidade histórica do Pantanal, uma adolescência. Aqui moram 100 mil pessoas. Corumbá, uma cidade histórica do Pantanal, uma adolescência. Estamos no Porto de Corumbá. À nossa frente, a grande embarcação Calipso, que nós vamos mostrar para vocês durante a viagem. É nesse barco que nós vamos mostrar para vocês muitas aventuras e muitas emoções. Que você pode vir e participar, bastando fazer a sua reserva no número que está aqui embaixo com a Milênio Tour. Então nós vamos sair daqui, Barão? Positivo. Sairemos de Corumbá com destino à Foz do São Lourenço, também na geografia conhecida como Rio Cuiabá, que se destina a essa margem aqui. Aqui é o Rio São Lourenço. Vai estar a 227 quilômetros de Corumbá. Até lá. Quanto tempo de navegação? Em média, 22 horas. Então nós vamos subir com o barco Calipso, que é um hotel flutuante, que tem toda a infraestrutura. Inclusive o Barão vai conosco, ele faz parte da comunicação do hotel. No decorrer do programa, da viagem, nós vamos falar mais sobre essa viagem magnífica. Então vamos acompanhar a navegação. Vou mostrar um pouco desse Pantanal para vocês, algumas aves e algumas paisagens bonitas. Pantanal para vocês. Bom, gente. Estou aqui atrás do navio, só para vocês verem o tamanho que é esse navio, a dimensão que ele é. Na realidade, é um hotel flutuante. O navio Calipso é a sua chance de vir pescar com a Milênio Tour, que é representante exclusivo para o sul do Brasil. Ali é a cidade de Corumbá e subindo o rio Paraguai. Agora nós vamos mostrar um pouco do navio para vocês sentirem como é grande essa embarcação. Nós estamos no segundo andar do navio. Agora nós vamos para o primeiro andar para mostrar o restaurante. Segundo e terceiro andar são os camarotes, os apartamentos. Vamos lá no restaurante, então. É importante. Todos os apartamentos e todas as dependências do navio têm ar-condicionado. Já estamos no restaurante climatizado. Como vocês estão vendo, é o pessoal tudo vendo o jogo. Tem televisão, há cores. Não perca tempo. Aproveita a vida. Venha para Corumbá, venha para o Pantanal. E principalmente, venha passar dias agradáveis pescando ou fazendo um ecoturismo com conforto. Sinta-se em casa. O Brasil ainda tem muitas maravilhas. E isso aqui é uma das maravilhas do mundo. E o Calipso é uma das maravilhas do Pantanal, né? Isso mesmo. E olha só o tamanho da cozinha, gente. Aqui em cima, no último andar, é o local onde ficam as embarcações de pesca. Ou seja, os barcos de alumínio e os motores de popa. Chegando no pesqueiro, eles largam esses barcos na água através desse guincho. Nós vamos viajar a noite, a tarde toda e a noite toda. Daí de manhãzinha, os barcos já estão na água e nós vamos pescando. E o navio vai subindo. Daí nós retornamos, depois os barcos são amarrados atrás do navio. Então é uma sensação incrível. Se você ainda não fez essa pescaria, não veio no Calipso ou outra embarcação, venha. Vale a pena. Ó, gente. A vida é uma só. Nós temos que aproveitar. Eu acredito que você brasileiro, você curitibano, você paranaense, tem que aproveitar esse momento. Venha conhecer o Pantanal. Venha fazer esse turismo. Lá vai uma xalana, bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Oh, xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despedir A xalana vai sumindo na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri Atirei minha semente Na terra onde tudo dá Chuva veio de repente Carregou, levou pro mar Quando as águas foram embora Plantei sonhos no chão Mas demora minha gente Ter na horta um verde puro Ou dar fruto bem maduro pro mar Meu adubo foi amor De esperança ao regador Bem na hora da colheita Lá se vai ilusão Foi de água e a seca Me queimando a floração Segundo dia a bordo do calypso Uma noite maravilhosa Essa sensação de você dormir com o navio navegando Num camarote confortável como esse Vale a pena você experimentar Nós vamos navegar até meio dia Ainda são sete horas A água aqui está suja devido a um fenômeno que acontece todo ano Então os peixes vão procurando água limpa E nós também Então vamos navegar até meio dia Meio dia nós embarcamos E vamos a busca dos pacus E quem sabe dos surubis ou pintados Que paisagem bonita Agora nós estamos navegando Próximo a Serra do Amolar Uma paisagem magnífica Chega a arrepiar gente Quantas belezas naturais nós temos aqui no Brasil Infelizmente o homem não está tendo racionalidade Nós vamos pedir agora uma entrevista que eu fiz com o Sr. José Gonçalves Onde nós vamos falar de um fenômeno Mas um fenômeno não natural Era natural Agora o homem interviu E causa muita mortalidade de peixes aqui no Pantanal Vamos com a entrevista com o Sr. José Laitão A água está suja em consequência do fenômeno que ocorre aqui no Pantanal Tantos anos É o fenômeno da adequada A adequada é a água impregnada da cinza Das queimadas que ocorrem no Pantanal Por duas razões Uma razão natural Quando a mata em função da estiagem fica muito seca E em consequência de uma descarta atmosférica Ocorrem incêndios naturais Mas a consequência maior é em função do próprio homem Em função das queimadas Criminosas Criminosas que fazem no Pantanal todo ano Assim o volume de cinza é muito grande Principalmente nas primeiras turmas Essas águas que contribuem para a elevação das águas no Pantanal Vêm impregnadas de cinza E ela fica suja, vai para a água? Vai para a água, diminui o volume de oxigênio na água Há uma amortandagem de peixes E os que vão morrer Fogem das águas poluídas pelas cinzas E é o que nós estamos fazendo agora Procurando águas mais limpas Para buscar o peixe Que nessas águas contaminadas O peixe já desapareceu Nós estávamos comentando na hora do café da manhã Que por sinal é um excelente café da manhã Aqui do Calypso É que nessa época Quando você vê peixes Você vê a flor da água aqui Onde está a água suja Fenômeno adequada Eles ficam com a boquinha para fora Tentando respirar E tem o caso também Que nós até ironizamos Que falamos brincando Que ele fica com o beiço Os lábios salientes Saltados para fora Para fora